Fala galera, aqui quem fala o Vagabras Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. A minha semana começou muito boa, né, porque hoje eu tomei vacina, tô muito feliz, né, inclusive postei foto aí tomando vacina lá nos stories do meu Instagram pessoal que tá aparecendo aí na tela. Então se você quiser me seguir, né, dá essa força, fica muito feliz. Mas enfim, mano, espero que todo mundo aí tome vacina também, né. E olhem só, pra começar eu quero falar então da skin do J-Bov, né, que hoje foi oficialmente anunciada pela Epic, né, a skin já tinha sido vazada, eu já tinha mostrado aqui no canal. E olhem só, a skin, mano, vai ter três estilos, insano demais na minha opinião, ficou muito da hora a skin. Tem também as Adelta, Gesto, né, e Picareta barra Mochila, né, porque a Picareta também é a mochila do conjunto, tá. E os itens serão lançados na loja no dia 26, ou seja, já nessa quinta-feira à noite. Mas um detalhe, você pode, né, conseguir a skin e a mochila, né, barra Picareta totalmente de graça participando do campeonato do J-Bov amanhã, tá, no dia 24, que é um campeonato do modo duplas, né. E como todo mundo sabe, os melhores colocados conseguem aí então, né, skin e mochila de graça. E aqui no Brasil, né, a premiação vai até a colocação de número 1000, tá. Então, se você ainda for participar, desejo boa sorte, né, pra você e sua dupla, então, né, que vocês consigam, então, né, aí ficar entre as mil melhores posições e levar, então, na conta skin e mochila de graça. E o sistema de pontuação tá aparecendo aí na tela, tá, Vitória Royale, 42 pontos, segundo colocado, 36, enfim, né, até a colocação de 50, já que é do modo duplas, né, obviamente, e cada eliminação, um ponto também. E lembrando, né, de novo, se você não for participar, então, do campeonato, ou se não conseguir ficar nas melhores posições, os itens serão lançados na loja na quinta-feira à noite. E só pra encerrar aqui o assunto do J-Bolvin, também vai ter uma novidade no modo criativo, tá. Olhem só o que tá escrito aqui. Você está convidado para La Fiesta. Do dia 26 de agosto até o dia 9 de setembro, continue comemorando com La Fiesta, uma experiência inspirada em J-Bolvin, criada por um membro da comunidade, Iscariote. Acho que é assim que se fala. Além disso, a experiência La Família, inspirada em J-Bolvin, né, também criada pelo mesmo usuário, voltará a ficar em destaque do dia 24 até o dia 31 de agosto. Confira uma palinha de La Fiesta. Então tá aí, né, se você curte o modo criativo, né, curte aproveitar uns mapas diferenciados a partir, né, de quinta-feira até o dia 9 de agosto. Então, né, vai ter esse mapa, né, aí com essa experiência do J-Bolvin pra você poder aproveitar também. E, mano, outro assunto que eu quero comentar é sobre uma mini atualização, né, um segredinho aí que muitos não devem ter notado aí no vestiário, né, desde a última atualização. Que a Epic Games está colocando novas tags de busca mais específica, tá? Agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês o que eu tô falando exatamente. Olha só, manos, agora a Epic adicionou, então, pesquisa por cor. Na verdade, a única cor que tá funcionando, né, é o amarelo. Se você digitar amarelo aqui no seu vestiário, vai aparecer as skins, né, que tem aí cor amarelo, né, o bananão, aqui apareceu o cocó também. Só que só tá funcionando isso com amarelo, né, isso foi adicionado na última atualização. E também, né, foi adicionado a tag de busca de comida. Se você digitar comida, vai aparecer, então, né, as skins de comida. Bananão, panqueco e o peixoto, né, mano, coitado do peixoto. A Epic Games considera ele uma comida. Mas, enfim, né, não que o bananão também não seja coitado, mas, pô, o peixoto, mano, aí é fiasco, né. Mas, enfim, manos, você pode pesquisar agora, né, por mais coisas específicas. Ou seja, né, pelo jeito, nas próximas atualizações, a Epic vai colocar mais cores, tá ligado? Por exemplo, azul. Se eu não me engano, tem algumas skins azul, sim, no jogo. Só que, no momento, né, só o amarelo mesmo, né, foi, tipo, adicionado pela Epic, né, como dá pra ver. Então, tá aí uma parada bem interessante, né, um mini segredo, aí, de atualização do Vechar, da última atualização. Que, talvez, muitos não saibam ainda. Pro pessoal, né, que tem muitas skins na conta, isso é muito bom. Se você tá afim, por exemplo, de montar, né, um conjunto de amarelo. Tipo, não só com skin, mas também mochila, picareta amarelo. Então, você consegue fazer, tá ligado? E claro que, nas próximas atualizações, acredito, né, que a Epic vai colocar, né, mais tags, aí, de cores. Pro pessoal, né, poder pesquisar com mais facilidade, aí, também. E, gurizada, eu comentei com vocês, recentemente, né, que o Hypex vazou. Que a Epic está desenvolvendo, né, um novo pacote, aí, de lendas das sombras, tá ligado? Que, pelo jeito, vai ser lançado no futuro. E, de acordo com ele, também, um pacote, né, com matemática bem diferente está sendo desenvolvido. Olhem só, o nome do pacote é Moss Legends, que, traduzindo, né, significa lendas de musgo. Ou seja, essa temática de musgo, se eu não me engano, nunca, né, foi lançado. Então, né, é um tema bem diferente. E vão ter três skins, também, no pacote, com essa mesma temática, lógico. O Cavaleiro de Musgo, que vai ter, né, além da skin do conjunto ali, a picareta e mochila. A Bombardeira de Musgo, também, né, mais picareta e mochila. E o Ômega de Musgo, mais picareta e mochila, além, também, de uma tela de carregamento, tá? E ele comentou, embaixo, né, que isso já foi vazado há um certo tempo. Mas, agora, né, foi atualizado nos arquivos, tá? Ou seja, na última atualização, esse pacote, né, recebeu desenvolvimento, né, recebeu atualizações. Indicando que, sim, né, está sendo desenvolvido pela Epic. E que, pelo jeito, pode chegar. Como eu disse, vai chegar no futuro. Não sei se é no final dessa temporada, ou somente na próxima, ou mais adiante. Mas, o que interessa, né, é que isso está sendo planejado pela Epic. E o que vocês acham da Volta do Ômega? Ali diz, né, tipo Cavaleiro de Musgo, também. Será que isso é um, tipo, um Cavaleiro Negro? Ia dar muita polêmica, tá ligado? Porque o Cavaleiro Negro, por exemplo, ele foi lançado no passe lá da segunda temporada, né, no primeiro passe de batalha. E, depois, né, ele voltou na temporada X, só que bem diferente. Então, o pessoal, né, não deu tanta bola, não deu muito hate. Assim como a temporal, né, tipo de verão, que foi lançado na loja. A galera deu muito mais hate na época. E o Ômega também é a mesma coisa, né. O Ômega foi lançado no passe da quarta temporada do primeiro capítulo, há um bom tempo atrás. Só que o Ômega nunca apareceu de novo no jogo, tá ligado? Nem passe, nem na loja, né, com uma versão diferente. Então, será que esse pacote, né, se for lançado mesmo com essas três skins, vai dar bom? Ou será que a galera vai hatear, né? Tipo, o Ômega voltando. Claro, né, vai ser diferente, porque vai ter essa temática de musgo aqui, pelo que parece. Só que, mesmo assim, se trata do mesmo personagem, né. E muita gente reclama, né, não quer que skins raras voltem no jogo. Por isso, já comenta aí a sua opinião, né, sobre o possível lançamento do pacote. Se você acha que seria legal, se você não dá bola pra esse negócio de skin rara voltando. Enfim, eu quero saber claras a opinião de vocês, né. Por enquanto, não é 100% confirmado que esse pacote vai ser lançado. Como eu disse, ainda está sendo desenvolvido pela época, né. Mesmo assim, claro, um vazamento bem interessante. E olhem só, manos, teve atualização, né, 17.40 na semana passada. E eu não cheguei a comentar com vocês, né. Eu sempre comento os bugs, né, resolvidos. Só que eu tinha esquecido, tá. Então agora eu vou comentar todos os bugs solucionados na última atualização, tá. Battle Royale. Espaços prediletos de item. Gloop Gloop é movido para o espaço incorreto. Não é possível abrir baús cósmicos se um jogador deixa a equipe. E não é possível progredir na linha de tarefas de Free Guy. Modo criativo. Portal de pareamento demora para atualizar. Imagens de ilhas do criativo podem ser redefinidas para miniatura padrão. Problema de latência em ilhas extra grandes. E problemas com o dispositivo de barreira. Salve o mundo. Alguns itens não pontam para o objetivo. Vasculhe qualquer coisa durante missões de reabastecimento. E mobile. Mapa do jogo no modo criativo exibe uma ilha vazia no Android. Então tá aí, né. Todos os problemas que foram solucionados na semana passada. Foi mal, né. Por ter esquecido de comentar, né. Mesmo assim, se você tava sonhando com algum desses problemas antes agora, né. Todos eles já foram, né. 100% solucionados pela Epic. Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu, né. Então a skin do J Balvin. E você tiver tempo de participar do campeonato amanhã, né. Chame um amigo seu, né. Aquela sua dupla que você, né. Sempre tem aquele entrosamento bacana. Que até a colocação 1000, né. Consegue então a skin e a mochila barra, né. Picareta de graça na conta. Lembrando, né. Que todos os itens do conjunto chegarão na loja na quinta-feira dia 26. E se você gostou do vídeo, manos. Deixa o likezão porque não custa nada. E me ajuda muito. E claro, né. Também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado. E mais notícias, novidades bem interessantes do Fortnite. Nessa pequena mudança e atualização do vestiário. Que agora tem mais, né. Especificações de pesquisa, né. Por exemplo, agora você pode pesquisar a cor amarelo. Espero que nas próximas atualizações eles coloquem mais cores, né. Porque é bem legal a gente fazer um conjunto de cores aí, de itens. Tudo parecido, né. Mas então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui.